As manchas de sangue na panela de pressão servem como indício para mostrar a brutalidade com que Carlos Antônio Costa, de 38 anos, agrediu a esposa. O açougueiro teve um ataque de ciúmes pelo fato da mulher ter chegado em casa mais tarde do que era de costume. Repare que o fundo da panela, feita de aço e que pesa cerca de 2 quilos, ficou amassado por conta do impacto contra a cabeça da vítima, com quem Carlos é casado há pouco mais de um ano. Tira essa câmera da minha frente, estou avisando. Quebrar essa câmera no meio, precisa ver. Carlos só parou de bater na mulher quando a polícia militar chegou. A ligação partiu de vizinhos que estavam ouvindo muitos gritos na residência ao lado. E chegando no local, verificamos que a vítima se encontrava bastante lesionada. No rosto, bem como na cabeça. A vítima passou toda a madrugada em observação no Hospital Ouro Verde, em Campinas. Mesmo depois de ter sido espancada, ela não quis entrar com uma representação contra o marido pela Lei Maria da Penha. Mas o delegado entendeu que a intenção de Carlos era matar a esposa. E por isso, o prendeu por tentativa de homicídio. Carlos Antônio Costa já cumpriu pena em 2009 por receptação de material roubado. Se for condenado por tentativa de homicídio, o marido pode ficar de 6 a 20 anos na cadeia.